Hoje o que falou seu nome? Para mim Que você está sofrendo Tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Mas Jesus 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 E diz E diz Que eu vou te socorrer Eu vou te socorrer Por todas as setas Eu vou te levantar Eu vou te levantar Sou teu Deus É só o meu nome chamou O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido São bacias Sei que os sonhos se perderão no caminho Estás sozinho em ter que a solidão Mas sou Deus que tudo pode e tudo não Neste momento vou abençoar você